Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo para falar da transmissão dessa partida entre Fortaleza e Atlético Mineiro, ou melhor, Atlético Mineiro vs Fortaleza, o Fortaleza vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro que pode poupar jogadores, se você não está muito inteirado sobre a partida, vai no último vídeo, vai na última live de pré-jogo que você vai ficar sabendo de todos os detalhes da partida, que a gente vai falar só de transmissão e como você pode assistir de forma gratuitamente. Então fica até o final do vídeo, já deixa teu like no início aqui que é bastante importante, me ajuda demais e também se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, então bora logo para o vídeo. Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentam hoje lá no Mineirão a partida está válida pela 14ª rodada e está prevista para o início às 9 horas da noite deste sábado do dia 25. Essa partida terá a transmissão do Premiere, então se você tem um serviço de assinatura do Premiere você pode assistir aí na sua assinatura, caso você não tenha assinatura do Premiere e quer assistir de forma gratuita sem pagar nada, faz igual como está falando aqui, link do jogo ao vivo e com imagens gratuito no primeiro comentário fixado. No primeiro comentário vai ter um linkzinho para você assistir o jogo de forma gratuita, então já salva esse link aí para mais tarde e caso você queira uma garapa ainda melhor, você pode assinar a TV a cabo via internet que você assiste todos os jogos do Fortaleza e tem acesso à programação da TV fechada, qualquer jogo, qualquer coisa. Mas aqui a gente destaca o Fortaleza porque é o canal do Fortaleza, aí você pode assistir qualquer canal em TV fechada, ou seja, assistir todos os jogos da Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, qualquer campeonato do mundo. Então vai aí no primeiro link na descrição que vai ter as informações sobre isso, o que é que você precisa fazer, você vai pagar apenas 30 reais, então é isso aí. Está disponível para Smart TV, está disponível para celular, está disponível para computador também, então vai no primeiro link na descrição caso você queira saber mais sobre os canais de TV a cabo via internet. Então é isso aí, se você soube onde assistir essa partida, partida valida pela 14ª rodada, que terá a transmissão do Premiere, espero ter ajudado você e caso você não tenha como assistir, vai no primeiro link, vai no primeiro comentário fixado que tem um link do jogo de forma gratuita. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera. Fui!